bem escrito, tem umas metáforas muito delicadas, a do derreter de amor e essa, como chama? Essa contraste do menino que derrete de amor e o irmão seco que chora terra, isso é muito legal. Os personagens, a galeria de personagens são muito interessantes, todos eles acham que são personagens que davam outro filme, aquele senhor que cuspia a abelha, aquela história do homem que virou flor, porque a esposa virou flor e foi se juntar a ela. E uma coisa muito legal do filme também é esse contraste da presença dessa menina assim, nesse cenário aí de terra, de interior, chega essa presença colorida, essa pessoa colorida, que é essa menina, essa personagem aí, da menina que o protagonista se apaixona. É um filme que usa muito esse realismo de uma forma muito legal, muito sem exagero. O menino virou nuvem. No primeiro momento eu achei que ele tinha, na minha cabeça, que ele tinha morrido. Ele virou nuvem e morreu de tanto derreter de amor que ele morreu. Mas hoje eu acho que ele transcendeu, o amor faz ele, fez ele transcender e vir pra outro lugar. E como ser humano mesmo, mas ele subiu um degrau ali. O amor faz isso com as pessoas. É isso. É um filme cheio de elementos aí, muito legais. Tchau, tchau.